MÚSICA 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 Piquezinhos cri Piquezinhos cri Piquezinhos cri Tato tamborzinho MÚSICA MÚSICA Parabéns de McDonald's MÚSICA 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 Eu quero muito a sua pirota Aqui dentro de uma robota Vai é fazer um dano assim Etáquio piru em mim Tr 있죠 Bora ver e entender Basta te arta Faça paixona Pai orna Suma do ramele Naresh for the song, startin' me song They are the plans we made for two Out, at my light, out the light Out, at my light still stuck in my town On your own, and the sucks Out, at my eyes Pique-se no script Pique-se no script Pique-se no script Pique-se no script T-to-to, t-tsato o tamborzinho Eu quero muito a tua pirota aqui dentro da minha chota Task patro de partes e o dox Mas a capiru em mim 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 Mas a capiru em mim